Bem-vindo ao canal Filosofando nas Gringas, bora para mais um vídeo. O ódio é um veneno que alguém toma esperando que faça mal a outra pessoa. Então você quer que aquilo faça mal ao outro, mas quem toma é você? Vamos pensar se isso está certo. Fala galera, bora lá. Hoje nós vamos falar aqui no canal sobre uma frase de um autor desconhecido, mas que nos traz à luz a uma verdade aterradora. Desde já, deixe aí o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber aí as notificações de quando eu coloco um vídeo novo aqui no canal. Eu espero que vocês gostem. Hoje nós vamos tratar o ódio e a vingança. Coisas que sempre destroem o seu portador, como um parasita. Então falando sobre ódio e vingança, temos também que colocar em pauta o perdão. Por que não? Se já que os dois fazem parte de uma mesma coisa. Então eu entendo o perdão como desapego total àquelas memórias que causam sofrimento. Por exemplo, a memória de que aquele amigo te traiu de alguma forma e você decidiu perdoar e seguir em frente com a amizade mesmo depois de tudo o que aconteceu, depois de vocês conversarem e definirem que aquilo não seria mais trazido à tona e com isso a amizade não sofreria abalos. No momento em que acontece o perdão, existe a promessa implícita de que não se trará aquela memória de volta para que surja o ódio e a desconfiança. A confiança é totalmente, então, restaurada com o perdão. Ao passo que a desculpa, então, não é igual ao perdão. Por exemplo, você vai e diz, ah, eu perdoo, perdoo, mas eu não esqueço. Impossível. Então você não perdoou. Nesse caso você desculpou, mas a amizade e a confiança estão definitivamente abaladas. Repare, então, que é preciso o perdão para que com um erro, mesmo com um erro grave, uma amizade ou um relacionamento não seja abalado. Porque a memória do que aconteceu sempre estará presente. No caso da desculpa, por exemplo. E por isso, não existe o perdão nesse caso. Tendo em vista que o perdão implica em desfazer as memórias, eu acredito, então, que o ódio e a vingança são exatamente a total ausência do perdão. Uma vez que se consegue esquecer e, consequentemente, perdoar, o que resta, então, é a amizade pura, como era. Outra vez, ao passo que não se consegue esquecer e, consequentemente, não se consegue perdoar, o que resta, então, é o ódio e a ânsia pela vingança. Porque o ódio é como um veneno, como eu disse na frase anterior de um autor desconhecido. É um veneno que contamina com a memória vívida do que se odeia ter acontecido e inflama como resultado a vontade de vingar-se. Nelson Mandela, por exemplo, era um homem de 1,90m, preso por 27 anos, sendo que 18 desses anos ele passou numa solitária de 1,60m, com tamanho de menos de 2m², um lugar que não cabia, claramente, onde ele tinha que ficar curvado no tempo inteiro, por 18 anos. Quando Nelson Mandela foi libertado, e eu estou resumindo bem a história, ele assumiu a presidência da África e fez aquele famoso jantar, onde foram reunidas pessoas de importância para o governo e pessoas que o saudavam, como presidente daquela nação. E ao lado dele ele fez questão de colocar os dois carcereiros, que o mantiveram naquela cela por 27 anos e que, por muitas vezes, o torturaram todo aquele tempo. Façamos, então, uma reflexão a respeito disso. O que nós faríamos se fosse conosco? O que você faria? Se nos tornássemos o poder maior dentro de um lugar onde nos aprisionaram e torturaram, onde agora podemos dar o troco e nos vingar de tudo aquilo que sofremos, será que teríamos a capacidade que ele teve de esquecer? De olhar para trás, com perdão, de olhar para aqueles dois homens e dizer a eles que a única coisa que ele queria era que eles, a partir daquele momento, o enxergassem como ser humano, porque era assim que ele os enxergava. Eu não acho que eu teria essa capacidade. E você? Responda nos comentários o que você faria se você tivesse o poder que Nelson Mandela teve para subjulgar aqueles que o fizeram tão mal. Tanto mal. Na humanidade nós podemos contar nos dedos a quantidade de pessoas com essa capacidade. E são realmente poucas. Jesus, como o maior símbolo de todos, Mada e Tereza de Calcutá, Francisco de Assis e tantos outros que puderam fazer uso dessa dádiva que é o perdão. Então reflita agora se você tem feito o uso correto do perdão ou se você só fala. Se você de verdade perdoa ou se você diz que perdoa e simplesmente desculpa. Perceba a diferença porque isso pode fazer a diferença na sua vida e na relação que você tem com aqueles ao seu redor. Eu espero que o vídeo tenha sido útil para você de alguma forma que você goste que você deixe o seu like que você compartilhe com os teus amigos essa é uma mensagem positiva que eu tenho a deixar a vocês hoje. E acompanhem porque eu tenho muitos outros vídeos outros vídeos para postar aqui no canal e eu espero que esses vídeos atinjam você de uma maneira positiva. Muito obrigado pela audiência que vocês têm dado ao canal. Eu tenho gostado muito de fazer o que eu tenho feito aqui. Eu gosto muito de ouvir o que vocês têm a me dizer. Eu gosto de verdade principalmente principalmente de dispor esse tempo e esse pouco de conhecimento que eu tenho a respeito de tão pouco mas que de alguma maneira me faz muito bem e eu tenho certeza pelo que eu tenho escutado de vocês que faz bem a vocês também. Muito obrigado eu espero que vocês continuem aqui assistindo aos outros vídeos e que gostem. Um abraço a todos fiquem com Deus se inscreva no canal não esquece e ativa o sininho. bora bora o próximo vídeo promete fica de olho.